Nas últimas edições mostramos o julgamento da condição coercitiva no Supremo Tribunal Federal. Agora, outro julgamento pode ser feito e será na segunda turma da Corte. A bola da vez é o ex-presidente Lula. O repórter Renan Bandeira traz agora todos os detalhes sobre este assunto. Confira. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, liberou para o julgamento o recurso da defesa do ex-presidente Lula, que pede a suspensão da sua condenação. No pedido enviado ao Supremo, os advogados de defesa de Lula alegam urgência no julgamento que pode suspender a condenação do petista. A defesa tem como argumento a pré-candidatura à presidência do país e também dizem que o ex-presidente tem seus direitos políticos restringidos diante da execução de uma condenação que ainda não é definitiva. O caso deve ser julgado pela segunda turma da Corte no dia 26 de junho, conforme a sugestão do ministro Edson Fachin. Caso seja suspensa, como foi pedido pelos advogados, Lula poderá deixar a prisão e também pode se candidatar à presidência do país. O ex-presidente está preso na superintendência da Polícia Federal em Curitiba desde o dia 7 de abril, por determinação do juiz Sérgio Moro, que ordenou a execução provisória da pena de 12 anos e um mês de prisão. Lula foi condenado por crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e, no caso, do triplex do Guarujá. Na prisão, foi executada com base na decisão do Supremo Tribunal Federal, que autorizou prisões após o fim dos recursos de segunda instância da Justiça. O novo julgamento de Lula será com a segunda turma do Supremo e, além de Fachin, é composta pelos ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli e Celso de Melo.